Oi, cancerianos! Vamos lá pra leitura de vocês, é pra quem tem só lua ascendente, Vênus, Egipto e no signo de câncer. Meu nome é Rafaela, pra quem é novo por aqui, e eu já vou começar começando a tiragem, tá? Vou começar com o espírito dos animais, depois eu vou pro tarô comum. Tudo que eu uso aqui eu deixo na descrição do vídeo. Ovo cósmico no fundo do baralho, tá? Na verdade, é a segunda vez que eu tô refazendo a tiragem de vocês, eu tô refazendo, tá? Mas depois eu falo sobre a outra. Vê que vai sair aqui, acredito que eu não vou repetir não, tá? Virou essa carta aqui, enfim. Essa carta fala de escolhas, que virou aqui, a carta da Raia. O Dragão Fly invertido, a Libela invertida. Sapo. Câncer. Ah, acabou caindo. É impressionante, viu? Virou no meio do que eu não tava contando, repartindo o baralho e virou. É sempre uma informação. A Raia acabou aparecendo. Ai, câncer. Carta do Falcão, hein? Vamos lá. Nem sempre a tiragem ela é pra você. É impossível ressoar pra você toda semana, isso não acontece com ninguém. Sempre veja os outros signos do seu mapa, as outras tiragens. Principalmente Lua e Ascendentes. Não ressoou muito o Ascendentes, tá? Júpiter e Vênus e Júpiter. O que tinha saído na tiragem essa passada pra vocês? Eu vou passar a mensagem, vou finalizar porque já foi passada em outros vídeos. Por isso que eu repeti a tiragem. A tiragem de câncer, que eu refi anterior, saiu igualzinha, igualzinha a tiragem de leão que saiu nesse domingo pra romance. Uma pessoa que tá fugindo totalmente da realidade. Uma pessoa que lida com você, orienta um grupo da qual você participa. Desse grupo, tá? Pode ser você a pessoa? Pode, porque eu não sei com quem que eu tô falando. Então, muito de vocês é uma pessoa que orienta você em alguma questão. Uma pessoa que não tá bem psicologicamente. Uma pessoa que tem perturbação mental. Pode ter algum transtorno psicológico. Uma pessoa que foge totalmente da realidade. O que ela fala é totalmente fora da realidade, tá? Então, como eu já fiz isso em duas tiragens. Inclusive, de sagitagem na semana retrasada. Eu vou deixar aqui nos comentários essas tiragens. Que são a mesma coisa, gente. Exatamente a mesma coisa. Que conteúdo é a mesma coisa da tiragem de câncer que eu vi antes dessa daqui. Porque aí a mensagem já foi passada, entendeu? Você tá lidando com alguém, diretamente ou indiretamente. Que não tá bem psicologicamente, não. A pessoa que vive num universo paralelo. E algum dia você tá influenciando um grupo. Totalmente no mundo da lua, tá? Vamos voltar aqui pra tiragem. Aqui mudou um pouco de assunto. Câncer. Você tá insistindo em alguma situação aí na tua vida? Porque todo jeito que você tá insistindo. O universo tá reformulando o teu destino aqui, tá? Eles estão reformulando o teu destino. É por isso que eu falo pra vocês. A gente tem muito mais livre-arbítrio do que vocês imaginam. Muito mais. A gente pode refazer o nosso destino nos 45 do segundo tempo. É uma coisa de dar uma portinha pra entrar a destino naquela situação da tua vida. Por alguma atitude sua. Essa carta fala de destino, só que ela cai invertida. Uma coisa que tava destinada, não vai vir mais. Porque é base de uma escolha tua. Essa carta fala de escolhas. Tá lá no livrinho. Espíritos dos animais. Consequentemente eram coisas boas. Essa carta fala de espiritualidade. Algum de vocês é uma conexão de almas. Que tava programado. Nem que viesse daqui a alguns anos. Algum de vocês. Pode ser outra coisa também. Você tá tomando alguma atitude aí que o universo tá reformulando o seu destino. Eles estão deixando bem claro o seguinte. É a base de uma escolha sua. Você que tá materializando esse destino mudado aí. Vamos tirar o oráculo aqui pra entender melhor. Essa carta fala de limpeza, a carta do saco. Ó, duas cartas elementais. Eu tenho uma coisa de emoção aqui. Não sei se tem ligação com a tiragem anterior a essa. Que eu refiz. Nature's Whispers. Mantenha seu espírito alegre. Olha. Isso aqui tá me simbolizando o seguinte. Aqui tem... Essa carta pra mim tem essa menina nesse balanço aqui. Sabe? É super tranquila, sorridente. É como se você achasse que nada fosse acontecer. Não, mas vai acontecer. Eu tô sentindo uma situação que você acha que tá tendo controle da tua vida. Achando que... Eu não sei, gente. Não sei se é uma pessoa que você tá lidando. Aqui é uma despreocupação. Não tô entendendo nada. Calma, calma, calma. Tá complexo mesmo. Seja a sua melhor versão sempre. Seja a sua melhor versão sempre. Um salto de fundo. Vou tirar aqui também o monólogo, tá? A gente vai... Ó. Viu a tiragem de aquário semana passada? Ó. Você está muito perto de alcançar o seu objetivo. O quê? Fazer uma situação não vir pra tua vida. Você tá... Você tá... É como se você estivesse insistindo numa situação aí que é pra você largar. Pode ser até uma conexão também de alma. Conexão romântica. Que você tá insistindo. Pode ser várias coisas aqui, tá? Eles estão falando assim, ó. Se você quer ficar... Quer ficar insistindo. Então a gente vai reformular o teu destino. Meditação e contemplação. Sabe o que isso aqui tá meio que simbolizando? Um excesso. Vocês precisam tomar mais cuidado. Porque eu tô sentindo que aqui no mundo... Principalmente em rede social. Há um excesso de questões que falam de espiritualidade. É... Gente querendo vender o curo o tempo todo. E mil vídeos de oração. Isso aqui. Oração de lá. Isso aqui. É como se você... Algum de vocês estão exagerando nessa questão de espiritualidade. O universo vai precisar desconectar um pouco da seguinte dimensão. Tem alguma coisa que pode ter a ver com espiritualidade. Que você tá fazendo você seguir um caminho que é errado. Que não é nada de espiritualidade. Você tá achando que aí não é. Tem que essa carta meditação e contemplação. É como se vocês ficassem o dia inteiro meditando. Ah, eu vou ficar rezando. Fazer limpeza energética. Esse negócio de limpeza energética. É uma coisa que eu... É uma opinião minha. Vocês podem não concordar. Tá? Desde que... Discórdia de uma forma... É... Educada. Esse negócio de limpeza energética. Eu, sinceramente, eu acho que é uma controvérsia. Esse negócio que a gente precisa disso. Sabe? Eu acho que quando você vibra numa energia legal. Nada pega, não. Enfim. Aí fica fazendo limpeza. Aí o que você deveria se preocupar mesmo. Você não se preocupa. Há um excesso de espiritualidade aqui. É um grande... Eu tô sentindo que tem uma coisa... Há uma positividade tóxica. Essa questão de tudo. Agora é espiritualidade. Eu vou fazer limpeza energética. Eu vou ficar fazendo reiki o dia inteiro. Eu vou ficar fazendo oração nos barcões de Miguel. Trezentas vezes por dia. Toda semana. Todo dia. Aí o universo fala assim. Pelo amor de Deus, meu amor. Vai curtir a vida. Vai dançar com teus amigos. Vai ver matando o Mateus a grito. Que eu tava vendo aqui. Que eu sempre tô vendo. Que pra mim serve como uma terapia. Mais do que ficar rezando. Desculpa ser sincera. Eu sempre falo deles que realmente é uma terapia pra mim. O que esses meninos fazem pra mim é um trabalho do divino. Matando o Mateus a grito. É um canal que fala. Faz uma crítica social à base da comédia. É muito engraçado. O que eles fazem? Pra mim é uma grande terapia. Eu me sinto muito bem quando eu vejo o vídeo deles. Um fim de um ciclo se aproxima. Eles tão falando o seguinte. Você tá se estima numa situação. Que vai finalizar de qualquer jeito. Porque tiver arrancado a tua vida. Mas quanto mais você se estima, muda teu destino. Gente, eu peguei invertido. O carro fala de progresso. Quando ele vem invertido, a tua vida é totalmente estagnada. Numa situação aí, ô cálcer. Roda da fortuna fala de destino. Só que vem invertido. Eu tô sentindo algum de vocês achando que tá querendo resolver a vida fazendo meditação. Se curando disso. E o universo tá assim, não. Procura um psicólogo, um psiquiatra. Ai, eu vou fazer aqui um curso de despertar espiritual. Pra quê, gente? Pra que curso disso? Pra que direcionamento pra isso? Não precisa. Não precisa. Eu tô falando sério. Quer fazer um curso de apometria? Maneiro. Tem a Ana Fuginelli, que tem um canal aqui. Acho que é aquela ali. Eu recomendo. O que que eu tô falando pra vocês? O diabo está no fundo do baralho. Fala de uma obsessão. De escuridão. A torre. Câncer. Eu não sei o que tá acontecendo. A torre é uma intervenção divina. Não vai ter como fugir da torre. Vai acontecer alguma coisa aí que vai finalizar uma situação na tua vida. Que você tava insistindo. Que mesmo caindo essa torre, você já mudou teu destino. Muita coisa deixou de entrar na tua vida. Porque você ficou insistindo nisso. Ah, isso não quer dizer que eu vou ter segunda chance dessas situações? Não. Não sei. Porque envolve outras pessoas. Tá vendo que o universo... Essa carta aqui fala de espiritualidade. Tá vendo que se... Como se o universo estivesse tirando uma pessoa da tua vida? Que tava programada pra entrar na tua vida. Eles tão tirando. E você tá insistindo em outra situação. Essa carta também fala de quebra de paradigmas. A morte vai finalizar de qualquer jeito. É, câncer. Muita gente não vê meu canal que fala que as tiradas de câncer são isso. Só que eu tenho muito cânceriano que infelizmente... Aí infelizmente depois vai entender porque só tá saindo isso. Temperança, cara de cura. Vocês tão se curando da forma errada. Vocês tão se curando da forma errada. É meditando o dia inteiro. E fazendo o dia inteiro. Falando, pelo amor de Deus, procurando um psicólogo. Ao invés de ficar rezando o dia todo, caramba. Essa carta faz de cura. Sabe? Esteja mais na terceira dimensão. Não tem problema algum. É um excesso de cura que eu tô sentindo aqui. A morte. Roda da fortuna com a morte. A morte em cima da roda da fortuna. Situações destinadas já vão sair da tua vida. É isso aí. Tá vendo como é que eles confirmam? Ai, câncer. Eu falei tantas vezes, cara. Tem gente que ignora essa tiragem de alerta. Quer ficar vendo tiragem bonitinha. Depois acontece coisa chata. Ah, universo, por que você fez isso comigo? Poxa, eu tô te avisando. O mundo fala de finalização de ciclos importantíssimos na nossa existência. Ciclos longos. Algumas vezes vocês estão insistindo em uma situação há anos. Justiça fala de carma. De colheita do que você plantou. Câncer. Justiça divina aqui sendo feita. Nem comecei da torre. Vambora. Fala aí, torre. Tá valendo de pra falta se jogar pro novo. Tentar novas oportunidades. Arriscar. Quatro de cor. Mas você ficou aqui parada. Fazem de ouro esperando alguma coisa vir pra frente que não vai vir pra frente. Não vai pra frente. Essa carta aqui é um projeto que tá no campo das minhas ideias. Eu tô um projeto na minha cabeça pra fazer. Qualquer coisa. Só que tá no campo das ideias. Eu não botei em prática ainda. Só que vai vir por água abaixo. Porque era uma coisa ilusória. E vai vir com a torre. Torre é uma quebra. Torre aí. A casa vai cair. Você vai descobrir que uma situação que você tava esperando era uma grande mentira. Rei de espada. Que é uma pessoa. O que mais? Alguém vai te falar alguma coisa que você vai descobrir. Ah, o que é, gente? Pra cada um de vocês vai ser diferente. Uma tiragem coletiva. Não é uma tiragem particular. Ai, muita carta, gente. Não vai muita carta, não. Fala mais aqui, hein. Cavaleiro de ouro. Quase vem vestido. Cavaleiro de ouro é um cavaleiro pé no chão. Ele trabalha com fatos reais. Ele não fica viajando. Eu tô sentindo aqui que pessoas que ficam... Vocês ficam aí rezando o dia todo. Cuidado com o negócio de excesso de espiritualidade, de conceito de espiritualidade. Eu já falei aqui várias vezes. Tem muito... A maioria dos conceitos de espiritualidade que passam é falso. Infelizmente, são falsos. E o universo tá falando que mesmo se eu não fosse. Sabe? A gente ficar rezando em casa. Ai, o universo me ajuda. Pô, vai procurar um psicólogo. Vai curtir tua vida. Vai beber com seus amigos, cara. Seja mais... Se a carta... Terra, elemento terra, fala de coisas concretas. Coisas de terceira dimensão. Raim de espada, raim é racional. O que mais? Você viajou numa situação aí, ó. Você viajou. Internet, página de espada. Deixa eu ver com a internet. Sete de ouro, oportunidade. Ó, nesse baralho aqui, ela tá oferecendo essa moedinha pro rapaz e ele tá analisando. Quer dizer, você perdeu o mundo... O universo tentou te levar... Deu várias oportunidades, ó. Pra você sair desse caminho. Errado. A gente tá falando o seguinte aqui. Se a gente tá mudando teu destino, a gente tentou te alertar. Só que, por exemplo, as tiragens de Rafaela, você ficou ignorando. Tô dando um exemplo que tem vários canais, brilho. Ótimo, maravilhoso, que alertaram vocês também. Quatro de espada é um par de par mental. Nesse baralho é uma pessoa quieta. Fala de inércia. Meditação. Ai, não. Eu vou ficar aqui. Essa situação não tá materializando porque eu tô muito desconectada com a espetadade. Então, eu vou ficar aqui meditando. Vou fazer a oração do arcanjo de megal. 21 dias, 300 vezes por ano. Porque tem gente que fica fazendo isso toda hora. Temperança. Quatro de oração é uma pessoa fechada. O que a torre vai trazer, tarô? Me fala da torre. Ai, meu Deus. Tem muita cara. Ai, cinco de pava de ego. O que a torre vai dizer? Vai trazer. Cinco de ouro. Um abandono. Perda financeira. Essa situação que você tava insistindo aí, se for questão de trabalho, vai te trazer uma perda financeira. Como se você estivesse seguindo o caminho errado na questão de trabalho. Cinco de ouro na minha carta do abandono. Eu tava assistindo numa conexão aí, que claramente não gosta de você. É a carta do abandono. Vai ser a torre. Ah, é romance pra algum de vocês. Ainda mais nesse baralho aqui. Você vai... Ó, câncer. Ainda vai descobrir que a pessoa que você gosta tá amando loucamente outra pessoa. Isso aqui é muito amor desde copas. É um amor sólido. Isso aqui não é você com essa pessoa. Cinco de ouro. Não era pra ter insistido. O carro. É agora que tua vida vai andar pra frente. Só que muita coisa que tava programada pra vir pra tua vida, algumas coisas não vão vir mais. Não dá mais tempo. Porque você ficou muito tempo parada nessa situação aqui. Carro fala de progresso. Era pra você progredir e você ficou estagnado. Dois de copas. Gente, eu vou focar em romance. Porque a maioria de vocês é romance. Dois copas. Dois de copas é uma parceria do amor. Ainda tá na piscinha amarrada aqui, ó. Tá o julgamento aqui também. Temperança. Eu nem vou promulgar muito essa tiragem de estrela. Fala de cura. Tá vendo aqui a caixa de pando, ó. Vai abrir essa caixa aqui que vai sair tudo o que você precisa saber pra finalizar isso de vez. É uma cura divina também. Temperança. Outra carta de cura. Você vai saber de tudo de uma vez só. Gente, eu tô tentando fugir. É romance. É muito de você. Só que a namorada também fala de escolhas. Eles tão falando que se você vai colher uma coisa ruim, é porque você teve a oportunidade de fazer uma escolha certa. Oito de espada fala de prisão mental. Se tem alguma coisa na tua cabeça aí. A morte. Pra finalizar. Não vou prolongar muito não, porque tá muito óbvio. Oito de espadas invertido. Uma crença limitante que vai vir por terra. Uma coisa que você enfiou, uma ideia que você enfiou na cabeça. Que é totalmente ilusória. Uma fantasia. Você fantasiou uma situação. Seis de paus. Falar de uma pessoa em destaque. Uma pessoa em destaque. Eu tô sentindo uma cor de ego aqui. Câncer. Eu sou obrigada a falar, tá? É como se você achasse que você tá... Isso aqui pode falar de uma pessoa pública também, gente. Tá vendo que tá se destacando essa galera aqui? Tem uma coisa aqui que você vai perder um sucesso que você tem. Que cinco dias vai perder o financeiro. Se for questão de trabalho. O que que esse seis de paus tá aí? Você é uma pessoa que tá em destaque. No momento você tá em destaque. Rei de paus e o rei da ação. Oito de copo, uma pessoa indo embora. Tem uma pessoa que vai embora da tua vida mesmo. Até que energeticamente... Aliás, já foi embora há muito tempo. Essa pessoa vai aparecer. O seis de paus pode simbolizar uma pessoa aparecendo na tua vida e reaparecendo. Fala mais do seis de paus. Só pra dizer que não tá afim. Rainha de copas. Rainha do imperador. Quem é essa rainha de copas? As de espada. Câncer. Se for questão de romance, o universo vai criar um encontro destinado com essa pessoa que você gosta. Só pra ela chegar pra você e dizer que gosta de outra. Rainha de espada. O ar da verdade é a rainha de copas da pessoa que eu amo. De alguma forma você vai ficar sabendo. Acabar de comunicação. De verdade. Três de espadas. Um coração partido. É isso mesmo. Eu sinto muito, Câncer. Você ficou insistindo demais nessa conexão aqui. Tinha outra que era... Três de espada e um coração partido. Ainda mais nesse barulho aqui. Olha isso. A dor. Imperador. Quem é essa rainha de copas com a espada? Cinco de espada querendo pular com a do ego. De derrota. Ai, muita carta. A rainha de paus. É um casal aqui. E piorar a situação pro teu lado. Sinto muito falar isso. É um casal espiritual. Se a pessoa gosta de outra, Câncer. Não fala outra, mas pode ser um homem. Outro. Gosta de outra pessoa. Tem um casal espiritual. Inclusive vai construir alguma... Algum de vocês a pessoa ainda vai construir... Ai, meu Deus do céu, cara. Aqui tem... Eu tava vendo. Tem duas mulheres aqui. Pode ser dois homens, tá, gente? Sobrando. Tem uma pessoa sobrando aqui. Nove de paus. Fala de insistência. Três de ouro. Triângulo. Fala desse rei de paus com a rainha de paus. Ah, Lua. É uma coisa que tá escondida. Essa pessoa, de repente, tá até namorando já. Você nem tá sabendo. Lua faz coisas ocultas. As coisas não são como parecem ser. Não sei o que fazer na minha vida. Ainda mais nesse baralho aqui. Tá olhando pro lado, olho pro outro. O que eu faço na minha vida agora com essa descoberta? Nove de paus. E pra finalizar o tarô? Arres de copas com dois de ouro. Me dá mais uma energia desse rei de paus com rei de paus. Dez de paus. Cavaleiro de spa. Tá vendo esse baralho aqui? O dez de paus? De uma pessoa tapando o ouvido? Essa pessoa... Algum de vocês é uma pessoa que tá afastada de você. Claramente. Não fala mais com você. Vai aparecer como amiguinho. Tal, tal, tal. Vai ficar falando até da namorada que tá no momento. Ah, eu amo essa pessoa. Vou casar. E você fala... Não quero ouvir isso. Não quero. Não quero. Não quero ir embora. Eu quero cortar essa pessoa. Pessoa que foi embora. Por que que o dez de paus tem aqui? Ai, gente. Sete de espada. Aí a percepção que você esse tempo todo se sabotou. Sete de espada é auto-sabotagem. E também o sete de espada... Essa pessoa saiu de fininho da tua vida. Não foi a pessoa que terminou com você. Você tava esperando essa pessoa voltar. Só que ela saiu de fininho porque ela já tava afim de outra. Oito de paus fala de troca de mensagens e uma coisa rápida. Você vai se descobrir de uma forma assim, ó. É, complicado. Vamos tirar o oráculo do pão. Eu não sei nem se eu vou tirar o oráculo do pão. Vamos tirar o oráculo do pão porque tem umas mensagens bonitas, tal. Mas eles estão dizendo que a gente... Olha, o câncer te fez de tudo pra você ver a verdade. Tem coisas que estavam programadas pra ver a tua vida. Coisas boas que eu não vou ouvir mais. Porque você ficou muito tempo parada nessa situação aqui. Muito tempo. Tua vida parou. Ah, mas eu tô me curando. Não tá nada. Eu já falei e vou repetir aqui. O universo entra no seu subconsciência. Não adianta você ficar se enganando. E consegue ver coisas que nem você consegue ver de você mesmo. Coragem. Agir quando é preciso. Parar quando necessário. Retroceder quando não é possível seguir em frente. Dar voz ao próprio coração. Seguir o caminho da verdade, gente. Aceitar e confiar. Abrir-se para a luz. Voar com as próprias asas. Atrever-se e viver. É uma situação... A ação. Não vou nem ler mais essa coisa de ação. Você parou muito tempo aqui. Co-dependência. Vi-se estou afetando sua vida amorosa. Acabar de uma dependência emocional dessa pessoa aqui. É muito forte o romance. Apego. Obsessão. Deixe seu ex. Tá na hora de você purificar sua energia. Eu não vou nem tirar, não. Vai estar aqui. Minha sagência. Não vou nem baralhar. Então é isso aí. É de câncer. Tem de tirar já há um tempo. Já alertando vocês. Algum de vocês já estavam insistindo numa conexão que nem falava mais com você direito. Ah, porque me ama. Não gosta. Aí você faz tiragem e fala... Não era para você. Mas você me confunde. A pessoa dá um sinal quando não gosta, gente. Procura esses sinais antes. Procura tirar de tarot no YouTube. Tem gente que ignora os sinais que a própria pessoa te dá e vai logo para o YouTube. Não. É o contrário. Fique de lição. Porque tem coisa que entrar na tua vida e não vai entrar mais. Algumas coisas lá na frente vão continuar, mas... É. Na vida é assim. É um karma. Tá bom? Então é isso, gente. Semana que vem volto com mais tiragem para a câncer. Um beijo.